E hoje é dia do quadro Qualifica, aquele que mostra pra você diversas oportunidades de capacitação que o governo federal oferece de forma fácil, rápido e o melhor, gratuita. Confira. Respeitável público, bem-vindos a mais um espetáculo da capacitação. Aqui tem conhecimento? Vem, senhor! Aqui tem oportunidade? Feliz, senhor! Então, que comece o show! Ah, oi! Você sabia que a música é um instrumento poderoso de transformação social? E sabe o que é melhor? Você pode fazer parte disso e ajudar a mudar o futuro de muita gente. Com os conhecimentos ensinados neste curso, você poderá atuar como arranjador de uma orquestra social. Se interessou, clica aqui e saiba mais! Realmente, muito linda! Perfeito! Essa obra de arte maravilhosa ao lado desta aqui, com certeza o público vai entender o que o artista quer passar. Tenho certeza! Vai ficar ótimo! E você, também quer entender e aprender práticas inovadoras e eficientes para a preservação do patrimônio dos museus? Então, se inscreva neste curso e seja um difusor de conhecimento do campo museal. Desenho, pintura, escultura, artesanato, fotografia e muitas outras coisas lindas podem ser chamadas de artes visuais. Se você é estudante do ensino médio e tem interesse em saber mais sobre esse assunto, anote agora essa dica aqui. O Ministério da Educação, por meio da plataforma Aprenda Mais, te capacita gratuitamente nessa e em outras diversas áreas do conhecimento. Não perca! Gostaram do show, pessoal? Eu avisei que seria um espetáculo inesquecível! Até semana que vem! Beijinhos! Tchau!